As ações de finalizar O final de ano do deputado estadual Roberto Costa, Davi Brandão e o prefeito Edvão Brandão continuam E aqui no bairro Vila da Paz também teve entregas de cestas básicas e frangos para a população do bairro Cheguei, cheguei quando a fila estava bem pequenininha E eu quero agradecer o deputado Roberto Costa por estar fazendo isso aqui pela população bacabalense Ele é tudo de bom, Roberto Costa, deputado Roberto Costa e nosso prefeito E aí vai fazer o frango como? Assado, cozido Pera, 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 assado Chegou na hora, muito obrigada O que a senhora diria para o deputado Roberto, o prefeito Edvão? Ótimo Ótimo, né? É E aí vai fazer o frango como? Assado E agora assadinho na brasa Arroz com macarrão, uma saladinha E a cesta aí? E a cervejinha de lado, né? A cervejinha Eu acho muito interessante a atitude do nosso deputado Roberto Costa A ação que ele sempre vem fazendo aqui com o povo de Bacabal E hoje o novo Bacabal aqui está de parabéns por ter acolhido nós aqui hoje E Roberto Costa hoje ter trazido essa cesta básica, juntamente com esse frango Aqui para o povo dessa comunidade E hoje também nós tivemos a presença do nosso prefeito, do deputado Davi Brandão Todo mundo esteve aqui presente Isso mostra confiança, isso mostra lealdade E isso é muito bom E o povo de Bacabal só tem a ganhar com isso Então, o que eu tenho a dizer para o povo de Bacabal Estamos juntos, o Noral está com vocês, é nós Gratidão, né? Gratidão a Deus Por Deus proporcionar esse momento e essa união do grupo, né? Eu fico muito feliz em estarmos hoje todos juntos Proporcionando esse momento de alegria, de felicidade para o nosso povo, né? Então, é como eu digo sempre Roberto passa o ano todo fazendo as belíssimas ações E nós estamos sempre com ele, ele ajudando, enfim, parceiros, amigos, né? E a gente se sente tão bem Nada melhor do que encerrar o ano também fazendo essa ação Junto com o nosso prefeito, Edivan Brandão Que é um prefeito incansável, um prefeito trabalhador Que ama o seu povo Junto com o seu filho, o deputado Davi Brandão Eu digo que é um momento de gratidão, né? Então, esse momento de confraternização É muito especial, né? Porque nós estamos juntos Das pessoas que fazem acontecer a nossa cidade de Bacabal Que fazem a nossa cidade ir para frente Que é o nosso povo, né? Com certeza, esse realmente é o sentimento Sentimento de poder botar a mão na massa pela população Sentimento de solidariedade Porque a gente está levando um mantimento tão importante Que é poder proporcionar algo na mesa da nossa população Por volta de meio dia estamos aqui entregando a sexta base Entregando esse frango Junto com o deputado Roberto Costa, com o prefeito Edivan Brandão Fazendo realmente acontecer na cidade de Bacabal Esse é o nosso propósito O corpo político é ajudar, é servir É cuidar da população E se for preciso ficar no sol Pela população nós ficamos Se for preciso ir para a chuva Pela população nós iríamos fazer também O que for preciso esse grupo vai fazer para ver a população bem É, essa é a nossa confraternização Que eu costumo dizer que ela já virou uma tradição na cidade de Bacabal A minha confraternização na cidade Ela é feita exatamente com uma ação social E junto com o povo de Bacabal, né? Principalmente o povo que a gente mais precisa estar ao lado dele Precisa estar dando o apoio E eu fico muito feliz de ter hoje a companhia do prefeito Edivan Brandão Que é um grande parceiro nosso Também em várias ações que a gente faz na cidade de Bacabal O meu parceiro, o deputado Davi Brandão Que é um grande companheiro que eu tenho na Assembleia Legislativa Que me ajuda muito Ajuda a cidade de Bacabal a gente lutarmos E trazermos projetos e emendas Para ajudar o prefeito Edivan Brandão Para melhorar a gestão Juntar a população E isso é uma das ações que a gente sempre tem procurado fazer E esse foi um dos nossos compromissos Meu e de Davi Quando viramos deputado Foi exatamente ser o parceiro do prefeito Edivan Brandão Para ajudar a cidade de Bacabal E são cerca nesse Natal de 10 mil cestas E 10 mil francos que nós estamos atendendo A nossa população, a nossa comunidade Inclusive na sede do município Mas também vamos atender a zona rural É a forma que nós encontramos sempre E retribuirmos todo o carinho Todo o amor que nós temos pela cidade de Bacabal E isso se fortalece cada vez mais E eu fico feliz Não apenas pela entrega do frango Pela entrega da cesta Mas acima de tudo Pela recepção que as pessoas têm com a gente O carinho, o amor E como eu disse Isso só se fortalece E a gente vai continuar fazendo Nessa grande união que nós temos pela cidade Buscarmos sempre melhoria Sabemos que muito já foi feito Pelo prefeito Edivan Brandão Mas a gente sabe que a cidade Precisa avançar em alguns setores E nós estamos imbuídos Nessa união exatamente De resolver questões que são fundamentais também Na vida da nossa população A gente não pode esquecer desse problema da água Que é um problema que nós temos na cidade hoje Que é um problema que já vem há mais de 20 anos Mas que junto com o deputado Davi Junto com o prefeito Edivan Brandão Junto com o governador Brandão Com o presidente Lula Nós estamos buscando saídas Para que a gente possa minimizar Esse sofrimento da nossa população Mas, como eu disse Eu fico muito feliz de poder Estar fazendo as minhas ações Andando pela cidade Conversando com a população E levando um pouco de esperança Um pouco de carinho E, acima de tudo O sentimento para elas Que, independente de qualquer situação que esteja Nós estamos sempre juntos dela Num momento de alegria Mas também num momento de dificuldade Que ela passa Então, esse é o nosso compromisso Pela cidade de Bacabal E é dessa forma Que nós vamos continuar andando pela cidade Principalmente nesse Natal Vamos continuar depois também No ano novo Para que a gente possa levar Cada vez mais esperança Para os lares de todos os bacabalenses